Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como colocar ou remover um cartão de memória no seu Moto G24. Primeiro passo, você vai precisar aí de uma chave como essa, que vem dentro da caixinha do telefone ou pode usar também de outro celular. Caso você não tenha, use um clipe desse de segurar a folha ou algo parecido. Vamos introduzir ele aqui no buraquinho do lado esquerdo do celular empurra até a tampinha pular para fora. Pulou para fora, vamos remover a tampinha. Aqui agora temos o chip aqui e aqui eu já tenho o meu cartão de memória, né? Ele vai de boca para baixo, você vai colocar ele aqui, bonitinho, para encaixar bonitinho tanto para colocar como para tirar o processo ao mesmo. O chip também vai de boca para baixo, como vocês podem observar e do jeito que você tirou a tampinha, você vai voltar a colocar ela aqui agora, beleza? Aqui agora para ter acesso ao cartão de memória, o conteúdo dele dentro do nosso celular a gente vai entrar aqui, vou mostrar para vocês. Vou desbloquear o celular para ter acesso ao cartão de memória você vai até o aplicativo Files e aqui para baixo, você vai rolar para baixo e vai ter cartão SD. E aqui você tem tudo do seu cartão de memória aqui dentro, nas pastas. Caso você não encontrar aqui o que seja, pode ser que passando na tela aqui nas notificações você procura a notificação do cartão de memória, que é o cartão SD e procura se não aparecer algum erro. Se aparecer o erro, você vai clicar em cima desse erro vai aparecer a opção de formatar, você formata o cartão de memória e já vai conseguir usar ele no celular. Então se eu te ajudei pessoal, não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo ajuda bastante com o engajamento do vídeo e se for possível, me dá uma força aí para chegar aos 500 mil inscritos e se inscreve no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo!